Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu sei muito, sou muito sábia nesse assunto, vocês não estão entendendo. Não é verdade, gente, eu sei, eu estou estudando bastante, mas esse é um mercado muito novo, então todo mundo sabe muito, todo mundo sabe nada ao mesmo tempo, eu penso assim, né? Mas a gente tenta diminuir as perdas, a gente tenta aprender um pouquinho mais, a gente tenta ensinar, e o meu intuito é ajudar vocês a fazer coisas gostosas na vida de vocês, coisas que tragam benefício e não que levem vocês a perder, porque as pessoas têm muito medo da perda, mas às vezes a perda até é interessante, né? Porque eu, se eu tivesse perdido bastante coisa, eu não teria feito isso. Então, desculpa, meu nariz está falhado. Desculpa a fungação, o nariz está falhado. Mas enfim, vamos lá, o negócio é pra ser, tipo, não é um vídeo profissional, eu estou fazendo aqui de casa. E só pra contar pra vocês essa experiência, porque pra mim foi muito importante, foi no momento da minha vida que eu estava sem dinheiro nenhum, estava sem perspectiva alguma. O blog dá vantagens e não dinheiro, isso eu já falei várias vezes, pra várias meninas que vêm me perguntar, ah, é porque eu tenho o sonho de ter um blog. Pra mim, infelizmente, o blog não dá dinheiro, não é aquela coisa assim, você vai ficar milionária com o blog. Lógico, pode acontecer, se você for linda, maravilhosa, assim, pode acontecer, né? Comigo não aconteceu, né? Mas enfim, vamos falar sobre criptomoedas, né? Gente, há dois anos atrás, eu entrei em contato com... entraram em contato comigo sobre uma corretora que trabalhava com criptomoedas. No instante que essas pessoas entraram em contato comigo, elas estavam trabalhando somente com Bitcoin, porque era a moeda boom do momento, né? Então, o que que acontece? Eu peguei, investi o que eu tinha, arrumei dinheiro emprestado e falei, gente, eu segui a minha intuição. Falei, esse negócio vai dar boa, esse negócio vai ser sucesso, eu vou fazer esse trem. E aí, gente, eu apliquei, peguei o meu valor, converti em Bitcoin, e investi nessa corretora. Na época, eu investi, eu acho que foi 500 reais, eles pegam o meu dinheiro, trabalham com o meu dinheiro lá fora, ou seja, eles pegam o meu dinheiro, levam lá e fazem o trade pra mim. Então, todos os dias, eles fazem as compras e vendas, compras e vendas lá fora, e me pagam no final do dia o que eles operaram em cima do meu valor. E também, todos os dias, eles me devolvem parte do meu valor investido. Então, dos meus 500 reais, todos os dias tem uma distribuiçãozinha que é parte disso. Então, no final de oito meses, você já vai ter recebido o seu dinheiro de volta, e provavelmente umas duas ou três vezes mais o seu dinheiro. Por quê? Porque além dos ganhos diários, tem a valorização da moeda. Então, eu fiquei apaixonada, gente. Esse negócio foi o que me tirou do fundo do poço, do fundo do meu coração. Sabe? As pessoas que me conhecem, que estão próximas a mim, sabem que eu passei. As pessoas que moraram comigo em Balneário, enfim. Todas as pessoas sabem que eu passei. Então, assim, eu não tinha perspectiva nenhuma no Brasil. A gente não tinha perspectiva. Porque eu trabalhei a minha vida inteira, e não tive nada pra falar assim, isso eu comprei um carro, uma casa, dinheiro no banco. Isso nunca foi realidade na minha vida. Não sei na vida de vocês. Tá? Então, isso sempre foi muito difícil pra mim. Então, hoje eu tô muito feliz, porque eu tenho investimento. Eu posso dizer que eu tenho que eu nunca tive a minha vida inteira, porque nunca sobrou, nunca sobrava nada pra mim. Eu nunca fui uma pessoa gastadeira de ficar desfilando o ego. Então, assim, eu tinha o blog. O intuito do meu blog era ajudar pessoas. Eu tenho o blog. E o meu intuito no blog é que eu ajude pessoas e seja ajudada. Então, eu preciso de uma roupa. Eu ajudo você a crescer a sua marca. E você me ajuda com a roupa. Então, eu sempre trabalhei nesse quesito de ajuda múltipla. De ida e volta. De mão dupla. Eu acho que isso é digno. Isso é magnífico. Eu amo isso. Então, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, pra contar desse negócio. Então, o que acontece? Em dezembro do ano passado, o meu contrato venceu. E eu já tinha recebido três vezes o valor que eu tinha investido, gente. Então, foi muito bom. Existem outras regras, né? Que, tipo assim, você não vai pensar em aplicar isso e falar eu quero tirar amanhã. Você pode? Pode. Mas você tem multas. Porque, assim como no mercado bancário, você pega um dinheiro e aplica. Se você sacar antes, o que acontece? Né? Tem perdas. Então, assim, porque a operadora, a corretora, ela vai pegar o seu dinheiro e vai fazer um contrato lá fora também de operar o seu dinheiro no mercado externo, né? A mesma coisa, gente. Então, eu sugiro a vocês que entre... Se for entrar com o máximo que vocês puderem, deixa esse dinheiro lá e confia nesse negócio. Não pense em ficar tirando agora, tá? Acredita nesse negócio a longo prazo, porque vocês vão se surpreender com esse mercado. Isso é só a pontinha do que vem. E vem muita coisa por aí. Então, agora acabou de ter um evento grande Dubai, essa criptomoeda. e eu tô muito feliz. Tô muito feliz, porque de dezembro pra cá eu já tive três vezes mais o resultado que eu tive um ano inteiro lá atrás em Bitcoin. Então, assim, gente, quem quiser saber mais sobre esse projeto, eu não quero deixar o vídeo muito longo. Já tem sete minutos. Depois vocês não assistem, não comentam, não curtem, não compartilham. E eu vou ficar muito triste com isso. Não vou lá. Mas é bom. É bom vocês compartilharem, porque a ideia é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, assim, essa tecnologia de Bitcoin, de T-Coin, eu penso que no Brasil tem um monte de gente que tá endividada, que não tem acesso a banco, não tem acesso a negócios. Então, visualize esse negócio como a sua volta pro mercado novamente. Você pode fazer negociações gigantes. Hoje em dia, vários lugares já aceitam que fora do país é incrível. Tudo aceita Bitcoin, tudo aceita outras criptomoedas. Entendeu? Então, assim, a oportunidade de você recomeçar a sua vida pode ser agora. E pense nisso, né? Que enquanto tá todo mundo com medo, tá todo mundo pensando que esse negócio não vai virar, acredita que vai. Acredita no seu intuição. Siga a sua intuição. Sua intuição fala, cara, eu quero fazer isso. Eu acho que vocês têm a oportunidade também de ajudar outras pessoas. Enfim, acho que junto a gente é mais forte. e eu confio muito nesse projeto e tô aqui pra ajudar vocês no que vocês precisarem. Ok? Um beijo grande e me chamem pra mais informações. Eu vou deixar o meu e-mail, o meu Instagram. Eu sou... Tô à disposição de vocês pra todos os assuntos que vocês precisarem conversar sobre fitness, sobre Bitcoin. Enfim, tô aqui pra aprender também sobre espiritualidade. Tô num momento espiritual maravilhoso na minha vida. Tô muito feliz. Então, eu quero que vocês contem comigo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem felizes e alegres e gratos. Que o universo retribui muito. A lei do universo é implacável. Tenho certeza disso. Então, se você fizer um bem hoje, não importa se você faz o bem pra mim e eu não for grata, o universo vai retribuir. Então, faça muito bem que você vai ter sua recompensa de volta. Um beijo grande. Era isso que eu queria passar pra vocês. Compartilha esse vídeo. Comenta. Curta. Faça tudo que vocês têm direito. E eu vou ficar muito feliz também. Beijo no coração de vocês. Estou com vocês sempre. E aí E aí E aí E aí